Uma conversa, um olhar, um sorriso, um apago, um carinho Pois tudo isto é tão bom, quando a gente se encontra sozinho Um gesto pode atrair, um coração que está carente E pode até falar mais alto, e se tornar tão dependente Amor assim, se é amor não sei o que seria Uma paixão talvez, amor sincero só mesmo, amor de Deus O absoluto, amor incondicional, que amou o mundo De uma maneira tal, amor assim Só mesmo o amor de Deus E pra cantar comigo, os meus amigos Jones e Junior Deixa com a gente, Valmir Mendes Um gesto pode atrair, um coração que está carente E pode até falar mais alto, e se tornar tão dependente Amor assim, se é amor não sei o que seria Uma paixão talvez, amor sincero só mesmo, amor de Deus O absoluto, amor incondicional, que amou o mundo De uma maneira tal, amor assim Amor assim, se é amor não sei o que seria Uma paixão talvez, amor sincero só mesmo, amor de Deus O absoluto, amor incondicional, que amou o mundo De uma maneira tal, amor assim Amor assim, se é amor não sei o que seria Só mesmo o amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus